A menina de sacramento começou no vôlei aqui mesmo na região. Foi campeã nas principais competições de base. Depois jogou o Superliga pelo César Gravatais, pelo Praia, no poderoso Banespa e por último no vôlei futuro de Arassatuba. Mas deixa que a própria ponteira Elis Cristina Bento explica com um ditado bem popular o que ela está fazendo aí, pedalando forte no spin com as meninas do vôlei praiano. Ah, é sempre bom, né? Gostei demais com essa nova jornada. Espero poder trabalhar muito e compartilhar muitas alegrias de novo, né? Enfim, o Bom Filho e a Casa sempre retorna. Espero poder trabalhar muito, só me vim pra mesa pra poder somar o grupo onde eu estava, adquiri mais experiência. Ah, no mais, é isso. Estou muito feliz com isso. Com ou sem um peso a mais pela experiência? Bem-vinda, é claro. E nada de queimar etapas. A hora é de pegar pesado na preparação física. Aliás, isso vale pro grupo inteiro. É, agora esses primeiros dois meses aí, é o que a gente brinca é preparação física dois períodos, né? Seis vezes por semana. Então a nossa prioridade agora é o trabalho de resistência com elas, né? Pra gente dar uma base boa pra quando chegar os campeonatos elas estarem bem pra fazer o trabalho de bola e os jogos sem nenhum problema. Isso sem contar que tem reforços pra chegar, já visando a próxima Superliga Nacional. Antes, o vôlei feminino de Uberlândia tem que cumprir outras obrigações. O nosso objetivo é a Superliga, mas temos pela frente o Campeonato Mineiro, um campeonato mineiro disputado com a equipe com Minas e contra Mackenzie, em três etapas, onde nós vamos sediar uma etapa. E temos um campeonato ainda preparatório que a CBV vai organizar, mas a nossa meta, com certeza, é a Superliga. Estamos contratando, estamos trabalhando forte, duro, as meninas estão ralando. Pra chegar durante o decorrer da Superliga, nós podemos ter um resultado muito positivo, melhor do que o ano passado.